Olá, eu sou o Dr. Intel e farei o diagnóstico da Síndrome da Ampulheta. Você passa mais de seis horas na frente do computador? Sim ou não? Você respondeu sim. Quando você recebe o e-mail com o vídeo, você se empolga ou se irrita? Você respondeu sim, polguem. Todos os seus amigos estão te pedindo as fotos da festa. Você manda na hora ou você protela? Você respondeu protela, do verbo protelar, adiar. Diga-me a verdade, você já esmurrou seu computador alguma vez? Sim ou não? Ah, você respondeu sim. Então, isso significa que teu computador tem indícios de violência. Você está assistindo a um vídeo na inter... Net. E de repente... Entre o vídeo tra... Ava. O que você faz? Esmurra... A tela? Ou fica suce? Realmente, você escolheu para esmurar a tela, certo? Pois bem, você tem a Síndrome da Ampulheta no grau cíclico agudo crônico galopante. Mas calma! Mas calma! Tudo tem uma solução! Processador em T-85 é a cura.